Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Hoje eu trago uma novidade na área da elétrica, da automação residencial que é a linha da casa inteligente, em mais um item que vai compor a linha da casa inteligente que é a luminária de mesa com acesso remoto, automatizada através de aplicativo, como também assistente de voz, você consegue controlar essa luminária de mesa além de atender a necessidade de uma luminária de mesa, que serve como abajur e etc ela tem a potência de 6 watts, através do aplicativo você vai conseguir controlar a luminária de mesa Bom pessoal, essa é a luminária de mesa inteligente inteligente porque além de ser uma luminária de mesa, um abajur, conforme atender a sua necessidade, a sua criatividade ela pode ser controlada via acesso remoto, através do aplicativo, em seu smartphone como também através do aplicativo de voz, na embalagem vem composta pelo manual, através do QR Coach temos aqui a luminária, cabos e tomada USB para ligar a luminária luminária de mesa inteligente aqui é onde a gente liga e desliga, aqui é onde a gente aumenta a luminosidade, diminui iluminação padrão, RGB, onde aqui você coloca diversas cores, um timer e aí, e essa luminária 6 watts, 6 watts de potência aqui eu vou ligar na tomada, aqui eu vou colocar nessa parte da tomada, da luminária aqui basta eu ligar em qualquer tomada mais próxima tem um cabo aqui de um metro e pouco o funcionamento dela manual, antes da gente cadastrar ela via aplicativo, acesso remoto aqui na parte de cima, temos o botão para ligar e desligar o botão RGB, onde aqui eu consigo mudar ao pressionar as cores do LED apertando esse botão aqui, eu consigo a iluminação padrão que é um tom amarelado e o LED branco disso aqui na parte de cima tem um botão giratório sentido horário aumenta a luminosidade e sentido anti-horário eu vou reduzir próximo passo, você deve ter o aplicativo AGL Home para o acesso remoto através do aplicativo baixar do aplicativo, você vai criar sua conta seu login no aplicativo criado você vai clicar aqui em dispositivos vai clicar nessa setinha aqui mais adicionar e ainda dentro do aplicativo vai abrir essa página iluminação nós vamos clicar aqui luminária de mesa primeiro passo nós vamos ligar a luminária e como vocês podem ver ela vai começar a piscar ela está piscando a gente vai dar próximo como vocês podem ver exatamente vamos confirmar ela vai abrir essa página onde aqui você vai logar a senha do Wi-Fi vamos dar próximo e a partir daí ela já vai começar a adicionar a luminária através do Wi-Fi da internet no aplicativo no seu celular no seu tablet onde você baixou o aplicativo e exatamente configurado adicionado com sucesso aqui vem concluído e aqui ela já abre a página do produto como vocês podem ver aqui no aplicativo está indicando que ela está ligada pressionei desliguei vamos voltar aqui a página inicial da luminária aqui a guia da luminária aqui eu tenho outros produtos da da casa inteligente então vamos abrir aqui a luminária está aí 16 milhões de cores dá para você compartilhar mais de uma pessoa na mesma residência outras pessoas ter acesso também ao controle da luminária aqui na parte de configuração compartilhamento você consegue fazer a configuração cadastrar tudo espero que vocês tenham gostado dessa novidade cujo cor você pode passar para seus clientes e serve também para todos vocês aqui do canal beleza galera então é isso aí através do aplicativo como vocês podem ver estou aqui mudando a tonalidade as cores da minha luminária beleza tamo junto um abraço canal coisas de eletricista até o próximo vídeo